E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está mudando o seu estado de relacionamento Lá dentro do aplicativo Facebook Então se liga no vídeo até o final Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para você estar ajudando a contribuir com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do Facebook Primeiramente meu atual aplicativo Em seguida eu venho até aqui os três pontinhos, três barrinhas do lado direito Aperto aqui em configurações e privacidade Venho até a função de configurações E em seguida venho até a opção que vai ter aqui dentro de informações do perfil E aqui dentro de informações do perfil terá o seu e-mail, onde você mora, qual o seu sexo e a data de nascimento Onde vai ter relacionamento Você aperta onde tem um lapisinho E em seguida aperta em editar relacionamento E aqui dentro vai ter a opção de você estar apertando Apertou aqui onde já estava o estado de relacionamento E você escolhe o seu novo estado de relacionamento aqui de dentro do aplicativo Vou colocar aqui Em um relacionamento Em seguida você pode estar selecionando aqui o seu parceiro Só se você quiser ou não Colocando no ano também a data e o dia Você pode adicionar Só se você quiser por acaso E aperta em salvar Logo após você ter apertado em salvar Já mudou e trocou lá dentro do seu feed A opção de status de relacionamento Então é uma função muito simples De você estar realizando Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês Com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone Jotecfone